As eleições municipais é muito importante para posicionar as peças no xadrez político. E nada mais importante do que nós, que somos uma geração, da primeira geração do governo Lula, somos a geração do governo Lula. É ocupar os espaços, porque todo mundo reclama de rumos, do governo e tudo, mas quem tem que tomar iniciativa e mexer as peças do tabuleiro somos nós. Então, eu acho muito importante que os nossos companheiros, sobretudo dessa geração, se coloquem, coloquem seus nomes como candidatos, partam para cima, porque o resultado dessas eleições, independente se é uma pessoa eleitoral, é que vai determinar a nova correlação de forças para mais tarde. Então, se hoje nós temos um governo Lula que precisa conviver com alguns atores políticos que a gente não gostaria, é porque não houve uma correlação de força favorável. ao invés de só lamentar, vamos mexer essa espécie de tabuleiro. E as eleições municipais estão aí para isso.